Como os águias se relacionam com os pardais? Wendell, a primeira coisa que você tem que entender é que se você tiver um texto da fé que eu tenho, você vai entender que ninguém veio aqui por acaso. Todo mundo veio aqui com condição de voar alto. Essa é a primeira parada que você precisa entender. Todo mundo veio com condição de voar alto. Não quer dizer que seja fácil voar alto. Não quer dizer que seja fácil. Mas é possível voar alto. Vou te dar um exemplo claro aqui, Wendell. Uma pulga, ela parada, ela sem impulso algum, ela consegue saltar 70 vezes a sua própria altura. Ela parada, ela tá aqui parada, ela dá um salto de 70 vezes a sua própria altura. Imagina você, pega a sua altura aí e faz um caldo. Pega eu, no caso, 1,81m. Se eu conseguisse saltar parado, sem correr, sem tomar impulso parado, consegui saltar 70 vezes a minha altura. A gente não tem noção da força que tem, Wendell. Então, muitas das vezes, nós somos águias nos comportando como pardal. Muitas das vezes, eu, Rick Chester, esse cara que inclusive trouxe à tona essa colocação, águia reconhece águia e águia não voa com pardal, isso tem a ver com a caminhada de Rick Chester. A primeira vez que eu falei isso foi no Danilo Gentili, a partir dali, milhões de outros falam. Eu, em alguns anos da minha vida, me comportei como se eu fosse um pardal. Total condição de voar alto e voando no baixo. Preso a coisas, lugares, pessoas, voando no baixo. Praticamente ficando pelo caminho. Eu, esse cara que hoje voa o mundo. Até que você faça um... Você mesmo faz um... Entra num processo de autoavaliação. Pra saber, de fato, qual é o seu real potencial. Quais são as suas reais falhas. Qual o degrau, o exato degrau que você está na escada. Se é que você já tem degrau nessa escada. E conhece a si próprio. Então, eu, que hoje me considero um águia, que todos sabem que voa os voos mais altos. Graças a Deus, e há muito trabalho fazer a minha parte. Já me comportei como pardal. Então, é muito relativo esse negócio de como os águias se comportam como pardal. É muito relativo. Porque galinha tem asa. Você vai encontrar, em alguns casos, galinha que conseguiu fazer voos bem altos. Pardal tem asa. Águia tem asa. Todos os três tem asa. Todos os três tem total condição de voar. E pode ser que hoje o que esteja se comportando quanto galinha, amanhã passa a ser águia, ou águia volta a ser galinha, ou águia vai a ser pardal. Pô, tem isso. Escada rolante. Essa é a visão. Então, a pessoa que de fato tem um diferencial notório e materializado, aí eu vou me colocar em uma dessas pessoas, a gente fica o tempo todo de olho nessa escada rolante. Não desacredita de uma galinha, de um pardal, não. Até porque já riram muito desse cara aqui quando ele estava com a caixa de isopor na praia. Como diz Pedro Paulo, pode rir. Rir, mas não desacredita, não. Pra quem não sabe, Pedro Paulo é o nome daquele que o mundo conhece como Mano Brown. Não rir, quer dizer, pode até rir, mas não desacredita do que hoje está na condição de pardal, do que está na condição de galinha. Tá vendo alguém varrer o chão hoje? Não desacredito, não. Porque eu tenho experiência em carteiro como faxineiro. E hoje sou rico chefe que o mundo conhece. Tá vendo alguém limpar um vidro, uma fachada de vidro, você está passando no seu carro? Olha, mas não desacredita, não. Pode até rir, mas não desacredita, não. Porque eu também tenho experiência em carteira como limpador de vidro. Você é o dono da construtora e tem um cara lá fazendo apontamento de obras e você passa por ele sem cumprimentar? Cuidado, tá? Pode até na sua mente ele ser menor do que você, porque você é dono e ele é um do campo ali. Mas não desacredita, não. Porque esse aqui que vos fala tem lá experiência em carteira, no que se refere a apontador de obras. Tá vendo um cara vender bala no trem? Desacredita, não. Mesmo que você seja o proprietário do trem, mesmo que você more próximo à região que passa um trem, e que você vê aquele cara lá dentro e que você, a princípio, tá numa condição muito melhor do que a dele. Esse cara que vos fala já esteve dentro do trem vendendo bala. Viu um cara vendendo água na praia? Você pode estar lá nas poltronas que são colocadas pelos hotéis na areia dessa mesma praia. Comendo do melhor, cercar de segurança à sua volta, olhar para aquele vendedor e rir dele. Pode rir, mas não desacredita, não. Porque um dia eu já andei com caixa de isopor na areia da praia. Tá vendo alguém falar em voar alto? Mesmo que esse alguém hoje tenha um cenário totalmente adverso, e você já está nos voos mais altos, pode rir. Mas não desacredita, não. O dia que me falaram de pé de frango, que me apresentaram o pé de frango como a única carne que o meu dinheiro dava para comprar, eu conheci a picanha. E quando eu falei que ia chegar na picanha, riram de mim. E aquilo me motivou a caminhar até aquele lugar. Resumindo, como diz Pedro Paulo, logo Mano Brau, pode rir. Rir, mas não desacredita, não. É só questão de tempo, fim do sofrimento, um brinde para os guerreiros. É polvim? Eu lamento. Pegou a visão, meu compadre? Agora estou vendendo bem, só não sei o que fazer com o dinheiro. O que fazer? Bom, se você já não estiver gastando, Darlan, você já está no lucro. Ninguém fica rico pela quantidade de dinheiro que chega em suas mãos, mas sim pela maneira que lida com esse dinheiro a partir do momento que ele chega pelas suas mãos, nas suas mãos, até as suas mãos. Pegou? Não adianta você achar que o cara que vende mansão tem mais condição do que você. Ok que ele chega em um montante maior de dinheiro antes de você. É claro que ele também toma vários nãos até que consiga vender uma mansão. Agora, não tem garantia que ele vai estar numa condição de vida melhor do que você porque não se sabe a maneira que ele lida com dinheiro. então não dá para garantir que o cara vai estar melhor do que você. Pegou? A parada é cuidar do pouco, já que você ainda não tem muito. E a partir do momento que chegando porções mais generosas, você lapidar ainda mais o seu processo mental de cuidar desse pouco para que não meta os pés pelas mãos. mas a mágica é sempre cuidar do pouco. Aprender a cuidar do pouco. Quando não se sabe o que fazer com o dinheiro, mas não gasta esse dinheiro, já está anos luz à frente de muita gente. Agora, não vai deixar guardado na gaveta não, tá? Não vai deixar guardado na gaveta não, porque se você guardar 100 reais, já falei sobre isso, se você guardar 100 reais em uma gaveta no início do ano, faz o seguinte, vai em um mercado em janeiro e vê o que dá para comprar com esses 100 reais. Aí chega lá, vamos imaginar, imaginar. Isso aqui não é número não, mas é só uma suposição. Aí chega lá e fala, dá para levar dois litros de leite, quatro pacotes de biscoito, dá para levar meio quilo de carne, dá para levar aqui uma dúzia de ovos. 100 reais. Em janeiro. Aí você anota o leite que você levou, anota os outros ingredientes que você levou e deixa os seus 100 reais guardados aí na gaveta e em dezembro você volta lá e tenta comprar a mesma coisa. Você não vai conseguir comprar. O motivo é muito simples. Para o dinheiro crescer, ele tem que girar. Na gaveta da sua casa, naquele cofrinho das moedas, aquilo ali atrasou uma galera. Tem pai que acha que está fazendo um negoção e dá um cofre em aquele porquinho com furo em cima para o filho. É para ele juntar as moedas que eu dou ele. Não, 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 não. Você está colocando crença limitante na cabeça do seu filho. Não investe esse negócio aí. Põe dia para girar. Põe dia para andar. Então não adianta ganhar dinheiro e guardar na gaveta, não. Guardar debaixo de travesseirar. Tem um cofre lá em casa que eu falo, não, 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 não. Vai dar ruim isso aí. Servizão, jogador. Conhece o bairro de Heliópolis, São Paulo? Conheço demais. Qualquer dia eu vou ir tomar um açaí de casa. Eu ganhei um açaí. Eu ganhei um açaí bom demais, cara. Esse açaí eu ganhei em Guarulhos. Levei esse açaí para o hotel. Esse açaí ficou lá no hotel. Tomei um. Eu tomei um açaí. O Charles tomou outro. Peguei esse açaí. Fui para a Bahia. Coloquei novamente no outro hotel. E depois trouxe o açaí para o Rio de Janeiro. Pensa em um açaí bom. Ainda ganhei da filha do pessoal que me deu o açaí. Esse colar aqui. A Malu me deu esse colar aqui. Me deu uma carta até legal, cara. Aqui, ó. Bora, 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 bora. Eu não jogo fora. Vocês sabem, né? Vamos lá. Oi, Rick Chester. Essa noite eu vim pegar a visão. Sou Maria Luísa. Tenho 10 anos de idade. Sou empreendedora mirim. E empreendo desde os 4 anos de idade. No açaí. No já açaí. E sorvetes. Shopping Maia. Com a minha mãe. Eu admiro muito a sua história. Estou enviando um presente para você da minha loja. Que eu mesma fiz. É um chaveiro. E um marca página. Porque esse ano eu decidi empreender com bijuterias e miçangas. Espero que goste. Pois é repleto de carinho. Beijos, Maria Luísa. Instagram, arroba, maluartesbijus, aí traço, arroba, marialuísajondeli. É isso mesmo? Data 24 de 4 de 2024. Tá aqui, ó. Pensa que eu jogo fora? É claro que eu não jogo fora. Inclusive, deixa eu pegar a minha pasta aqui para eu colocar mais essa. Pera aí, pera aí, pera aí. Aqui, ó. Isso aqui é tudo que eu ganho, ó. Tudo não. É uma parte. Porque já não cabe mais nessa pasta aqui. Deixa eu deixar essa pasta aqui. Tá aqui. Essa carta vai para aqui. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui, tá, Maria Luísa? Você não empreende desde 4 anos de idade. 4 anos de idade você tinha que estar brincando, viu? Ainda hoje, não deixa de brincar, não. A única fase da vida que você vai poder levar na brincadeira é agora. Considerando que você já tem 10, toma cuidado com isso. Tem muita coisa no Brasil que nós chamamos de empreendedorismo ou empreendedor mirim, que na verdade é trabalho infantil. Eu tenho que falar essas coisas para que eu não ache lindo ver uma criança se autoconsiderando empreendedora quando a situação pode ser outra. Eu senti muita verdade na sua carta, então eu preciso dar esses toques para você. Senti muita beleza no seu produto. Obrigado pelo presente, mas eu preciso dar esses toques. Eu tive a infância roubada pelo trabalho infantil. Não havia a menor chance de ser alguma coisa linda o que o Tuca, aquele garoto da da Penha, estava fazendo. Ele não teve chuteira, ele não teve bola de couro, ele não brincou no campinho, ele não jogou bolinha de gude, ele não brincou de pique-esconde, de estrear toco novo, ele não brincou de polícia ladrão, ele não brincou de pente alta, ele não brincou dessas coisas. Como é que era o outro que eles jogavam? Malha. Ele não brincou disso não, ele andava com uma caixa de isopor, gritando, ah, ô picolé, pelas ruas de Pitangui. Não tinha nada de garoto prodígio, pequeno empreendedor ou algo do tipo. Tinha ali uma criança com a infância roubada pelo trabalho infantil. Isso é importante dizer para que as pessoas não comecem a achar que todo garoto ou garota que está trabalhando na infância é pequeno empreendedor ou pequena empreendedora. A ampla maioria, a ampla maioria dos casos são crianças tendo a infância roubada pelo trabalho infantil. Isso sem contar a parcela desses que estão sendo usados pelos pais, porque hoje a galera olha para as crianças e fala, vamos ajudar, vamos comprar, vamos fazer. E aí os pais saem do campo de batalha, colocam a criança na frente do smartphone, começam a filmar tudo que estão fazendo, criam uma página para parar de trabalhar e ganhar dinheiro através daquela criança que está tendo a infância roubada pelo trabalho infantil. É claro que isso que eu estou falando aqui não representa na totalidade as pessoas que estão fazendo isso. No meu caso, por exemplo, quando eu trabalhava na infância, se por um lado eu estava tendo a infância roubada pelo trabalho infantil, por outro eu não tive a opção. Minha mãe operou muito nova, era só meu pai para trabalhar, os irmãos tiveram que subir ao ringue para ajudar a lutar a luta que tinha que ser lutada. Eu conheço a condição que eu fui criado. Nem por isso eu posso fazer qualquer fala aqui achando lindo um trabalho aparentemente chamado de empreendedorismo mirim, sendo que, sei lá, no mínimo oito em cada dez é uma criança que está tendo a sua infância roubada pelo trabalho infantil. Então eu li a carta que eu recebi da que se considerou empreendedora mirim, mas eu preciso dar esse toque aqui para que fique esse alerta para as pessoas. E vai ter caso que é o sobreviver, é a selva, é onde você foi criado, é a maneira que tem de gerar engrenagem. Outros tantos casos, ou tem um adulto usando uma criança, ou tem de fato uma criança que está tendo a infância roubada pelo trabalho infantil. Falei.